Opa! Oh, até de brincadeira. Você é uma turma boa, hein? Calma que daqui a pouco vai começar. Mas tá batendo só pequena também. Oh, você não atende o telefone, cara? Você não atende o telefone? Liguei pra você. Chega aqui, ó. Desse lado e desse lado aqui. Esse é o Erceu. Se eu vir ali, eu vou humilhar. Se eu vir aqui, você não aguentar. Eu te juro, mas chegou lá. Ele pode saber. Mas chegando aqui, nós vimos, cara. Se fosse um bêbado, vamos ver. Fica um aí e outro aqui do lado de cá, ó. E aí, filho? Bom? Chique? Prazer, Júlio. Prazer, Júlio. Eu sou ele. Pô, a minha bermuda rasgou lá de novo. Dá nada, não. Conta meu deusão. Olha o fio, só o fio, peraí. Vamos lá. E aí, rapaz. Então tá. Um já acertou umas já. Nada. Não tô nem pescando. Eu tô só olhando. Porque é tarde que pega aqui. De manhã, cedo, não pega, não. Mas acertei muita pequenininha. Muita pequenininha. Tá chique. Chique. Esse é o Erceu. Ele tem canal também no YouTube. É? Conta meu deusão. Nós nem combinou, rapaz. Ele se conhece, nem combinou. Tô aqui pescando. Ele chegou. Falei, olha quem chegou aí, ó. Ele é lá de Campbell, Erceu. Esse cara já não quer essa manhã. Mas bebeu, não bebeu, não bebeu. Não bebeu, não bebeu. Não bebeu as pernas lá. A minha bermuda rasgou. Não bebeu. Esse moleque bebeu. Não sei que ele bebeu aquele dia. Ela metia fogo na minha orelha lá. Eu arrependo esse moleque. Tô me bebeu. É. Acertaram a mão aquele dia? Pô, rapaz. Vamos tirar uma brincadeira aqui. Fazer uma brincadeira. Vamos ver se dá certo agora. Fora o que perdeu. É. Escama. Vocês viram de cada escama que vinha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Devia ser pra cu. Pelas escamas grandes? Pô. Segundo por Deus aqui à noite. Pelas escamas grandes deve ser pra cu, velho. Ah, mas puxar tá diferente. Dez e meia da noite. Nércio. Nércio. Pelo tamanho das escamas grandes, devia ser pra cu. Aí foi ela que pegou. Quase o tamanho da minha. A minha só na foto. Só na foto. A minha dá três duzentos essa foto. Só na foto. Pusou. Pusou três duzentos na foto. Ah, velho. Ah, filha da peste. Cara, é isso aqui grande. Essa é a tilápia mais gostosa que existe. Essa é a tilápia rendale. Acertou? Acertou ursel? Pegou lá ursel. Vamos ver o que que é, hein. Deu ruim aí, Herzeu? Quer ajuda aí? Ô, louco, bonita, hein? Acho que foi no milho. Foi no milho, Herzeu? Mostra ali no vídeo, ali, ó. Mostra na câmera ali, ó. Chama, mostra lá. Pode mostrar lá perto, lá que é melhor. Ó o pacu que o Herzeu pegou aí, ó. Valeu, Herzeu. Começando bonito. Tchau, obrigado. Bonito. A noite acho que vai bem, mas tem que ser a minhoca puladeira. O que é isso? A minhoca caipira, puladeira. Essa minhoca vermelha do bosque lá não serve, não. Quem falou do milho assim pra mim foi um inscrito do canal. Falou, vai com o milho assim, assim, assado lá, que você vai pegar. Vou testar. Pegava no camarão bem, tava pegando na massinha bem. Ô Leco, usa aqui, ó. Pode usar, não, papai, pra varinha mesmo. Essa tem a regulagem de altura, pô. Da hora. Vai, calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Deixa eu tomar isso aqui. Ah, não, mas o Gabriel tá aí. Tem velho barreiro, lascou. E tem esquerda mesmo, se vocês lembram. Vocês lembram de esquerda ou não? Ai, caralho. O cara queimou tudo nas orelhas. Esse cara chapado, acertando a garrafa toda hora, mano. Nossa, você viu, cara? Ele caiu, ele caiu pro lado e caiu a garrafa. Eu lembro dele falando assim, ó. Eu vou sair, vocês querem que eu jogue? Se eu jogar, eu vou acertar. Eu vou sair, vocês querem que eu continue? Aí ele jogava, acertava. Eu avisei. Vocês que quis. Não, mas quando a Day acertou pra você, você jogou um lá pra baixo. Porque o Lucas não caiu, não. Não caiu o caceto. Saiu rolando o Lucas e o Gabriel. O Lucas segurando a perna do Gabriel e o Gabriel segurando as calças, assim, ó. E sim. Eu não sei quem trupecou em mim, quem passou a rasteira em mim, você vai cair lá na calçada lá embaixo. Ó, vou fazer o seguinte. Vai continuar pescando aqui. Tá eu, tá o Irceu ali, ó. Agora chegou os meninos aqui do outro lado, ó. Leco, Gabriel. Mas vai continuar pescando aqui e no final da pescaria, agora eu vou cortar pro final e vou mostrar o resultado dessa pescaria. Fechou? Fica com nós aí, dá uma olhada aí no resultado da pescaria. Ó, aqui tá o Gabriel. Moeu na pescaria, mano? Malmena, deu pra tirar umas... Usei massinha ali. Deu pra divertir? Fala sério. Deu pra caralho, velho. Nossa. Bom, bom. Top, top. Foi top. Vou mostrar pro seu resultado, mas primeiro vamos ali conversar com outro pescador, com o Irceu que tá pescando ali ainda. Irceu, como é que tá aí, filho? Fala comigo. Tá pegando bem, filho? Tá, tá. Dá pra tirar o frito. Dá pra tirar o frito? Pô. É, hoje ele não gravou, mas ele tem canal no YouTube também. Tá lá na descrição, né? Como é que faz baixar o canal, Irceu? Ah, rapaz, é... É Irceu o pescador, é isso? É isso mesmo. Ó, eu vou deixar na descrição pra facilitar. O samburá do homem tá na água aqui. Só pra tirar. Pode tirar pra ver? Pode tirar. Puxa aí, Irceu, pra não ver. Vamos mostrar pra você que você tá querendo ver os peixes que não pegou? Vamos ver aqui, ó. Ó, é escuro. Não vai dar pra ver muito bem, não. Vamos levar ali, ó. Vamos levar ali que você vai ver. Puxa aqui, ajuda aqui, Gabriel. Não vai dar pra ver muito bem, mas, ó. Tá tranquilo aqui, esse peixe. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos despejar ali, ó. Ó. Ó, que coisa linda. Olha isso aqui, velho. Esse aí eu ganhei. Esse aí foi um presente. Nossa. Essa foi um presente, Irceu? Foi. Foi o que eu vou levar um dela. Ó, um bagulho. Ó o presentão. Você tá doido? A pescaria que moeu. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos falar com outro pescador ali. Cadê ele? Ô, Leco. Ô. É você, filho. Fala pra nós. Como é que foi a pescaria, Leco? Tô cansado de bracinho aqui pegar peixe, né? É nóis. Aqui nem veio pra pegar mesmo. Aqui nem veio pra braço não. Você tem uma história verdadeira pra contar? Tem. Conta uma história verdadeira, então. É verdade, Leco. Sempre eu venho aqui, eu pego o primeiro peixe pra ensinar. Agora vamos ver mais um ali, ó. Mais um pescador aqui. Vamos falar com ele aqui, ó. E aí, Marcão? E aí? Vamos ver. Como é que tá aí? Tá pegando, Marcão? Tá, mais ou menos. Começou a puxar agora. Tava uma barulheira, né, mano? Não chegou agora, é. Não chegou agora. Conta aí, o que aconteceu da barulheira? Ah, só atrapalhou, espantou os peixes. Mas, ó, tá aqui, ó. Varinha lá. Tamo animado. Vamos continuar pescando aqui, né, Marcão? Vamos ver. Vai começar a rolar agora. Agora parou o barulho e vai começar a pegar. E além daquelas que você acabou de ver ali, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou virar. Mano, dá uma olhada nisso. Quase não cabe no cooler. Cê tá doido. Ó o cooler. Pegamos muitas, muitas, ó. Só tilapona bonita. Mas, ó, que coisa linda. Cê tá doido. Essas tilápias foi tudo no milho. Cê quer ver como é que faz o milho? É desse jeito aí, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Corre lá assistir. Clica aí. Tchau, obrigado.